E aí rave das favelas, brabo de verdade hein Bota, 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 b J.S. Mix, porra Vou só boto no cu, tira do lucro e boto na buceta Pô na boceta, filho no ladete Toda hora eu tô querendo Pô na boceta, filho no ladete Toda hora eu tô querendo Bota, 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 b Boto na burroca, boto no clube Boto na burroca, boto na burroca, boto na burroca